Olá amigos, o pensamento de hoje é de Thomas Edison e ele diz Muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram por não saberem que estavam muito perto da linha de chegada. Olha, quando uma porta se fecha para você, em algum lugar existe outra porta que está escancaradamente aberta e esperando por você. Quando o plano A fracassa e o plano B também, sempre existe um plano C que poderá levá-lo aonde você deseja chegar. Quando um alvo parece impossível, sempre existe alguma coisa que você poderá fazer para torná-lo possível. Sempre existe uma nova porta aberta. Lembre que Deus não nos deixou nesse mundo a nossa própria sorte. O Senhor nos convida a fazer da oração o primeiro recurso e não a última opção. Existe uma nova porta aberta para você. Não desista. Lembre que sua fé em Deus, sua persistência e sua atitude poderão levá-lo para mais perto desta porta. Apesar de que o caminho pode ser ou pode parecer tortuoso, é esse mesmo caminho que poderá levar você a uma vida bem sucedida, se você apenas perseverar, persistir sem desistir. O texto bíblico para sua meditação hoje está em Galatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo seifaremos se não desfalecermos. Pense nisto, persista e seja feliz. Pense nisto, persista e seja feliz.